Que bom que você veio em busca da boa informação, vamos passar para vocês aqui um vídeo rápido e bem objetivo, abrangendo aqui o segmento voltado a parte dos dividendos, os proventos, para que você possa estar tomando as suas melhores decisões para rentabilizar melhor a sua carteira. Vamos aqui observando a parte voltada aos proventos, o que seria isso amigos? Você observa que nada mais é do que a forma que a empresa remunera os seus acionistas, mas termina por aqui? Não, a informação aqui, vamos ter quatro tópicos para estar falando com vocês. Aqui você já observa que vamos falar sobre dividendos, vamos falar sobre juros, sobre capital próprio, o JCP. Parte de bonificações e subscrição, vamos deixar para um próximo vídeo, que vamos aí estar colocando o segmento de fundos imobiliários. Então você terá boas informações para poder fazer aí as suas escolhas, estudar primeiro e colocar aí em prática o que é interessante para você amigos. Você observa que os JCP, a bonificação e subscrição não são trabalhados muito pelos meios de comunicação, mas fazem parte da cesta dos proventos. O que observamos é que os dividendos são os queridinhos do marketing, da mídia, e vamos aqui focar em detalhar para vocês dividendos e seus pagamentos. O dividendo, ele é pago sem desconto de imposto de renda, o valor é integral depositado em dinheiro na conta de sua corretora, na data informada pela empresa que você aí, acionista, você comprou a sua cota, você agora é um sócio, você quer aí participar do progresso dessa empresa, amigos, você já mudou o seu mindset, acreditamos que você já tem a sua reserva de emergência para que você, como cotista, não esteja preocupado com a volatilidade do mercado. Você pode ter, acreditamos, uma estratégia específica, observando as variações do mercado e nessas variações, fazendo uma recompra, aumentando sua posição, tudo vai variando do que você está traçando para prazos médio e longo prazo. Vamos aqui buscando a parte onde você vê sobre o JCP e seus pagamentos, que também é pago com uma forma de remuneração que vem dos lucros das empresas que são repartidos para os seus acionistas. Aqui você observa que temos o desconto do imposto de renda, amigos, e ele é retido na fonte, no valor de 15%, onde você, acionista, não precisa se preocupar em estar gerando boleto, DARF, o pagamento já é descontado e já é depositado em sua conta, na corretora, na data prevista. Aqui vamos passar para a parte que é interessante, que alguns amigos estavam perguntando, relacionado a Datacom e DataX. Datacom nada mais é do que a data onde o acionista ou investidor tem de estar na posse desta ação de determinada empresa para ter o direito a receber a quantia correspondente ao pagamento do dividendo. Você vai observar aqui, voltado a DataX, que nada mais é do que a data onde o investidor ou acionista poderá negociar esta ação, caso seja de seu interesse, sem perder este direito a estar recebendo os valores informados pela empresa correspondente a este dividendo. Sim, você tem a opção aí, depois que passar esta data, com que você estará passando de um dia para outro com esta ação, de estar vendendo ela no dia posterior, caso seja de seu interesse, sem perder esta parte dos dividendos. Mas não recomendamos aí você fazer uma compra neste dia com e vender no dia X, achando que você pode ter uma rentabilidade, porque no próprio virada do dia é descontado esse dividendo da ação, então não é interessante esta estratégia, correto amigos? Vamos aqui voltado à parte de dividendos e sua periodicidade de pagamentos. Aqui você observa que os dividendos, eles podem ter seu pagamento mensal, trimestral, semestral e anual. A empresa fica a cargo de repassar para os acionistas as suas escolhas para o melhor pagamento. Em vídeo futuro, vamos ter aí para passar, para que vocês tenham em mente, voltado ao pagamento anual, amigos. Você fazendo uma carteira, onde você irá estar colocando empresas em determinados meses, janeiro, fevereiro, março, completando o ano inteiro que você pode estar recebendo dividendos, fazendo uma melhor gestão de sua carteira e dividendos. Obrigado amigo pela parceria de vocês. Se você gostou desse vídeo, foi aí um conteúdo interessante, já deixe seu like para motivar sempre vídeos diários voltados à parte da educação financeira, junto ao segmento de ações e criptomoedas. Já participe de nossa comunidade, para que você seja sempre bem informado. Obrigado então pela parceria de vocês e até o próximo vídeo.